Quer conhecer as principais características e vantagens do cartão de crédito exclusivo para meio do Banco do Brasil? Então fique comigo até o final do vídeo, pois eu vou te explicar. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Para quem não sabe, o cartão de crédito Ourocar Empreendedor Internacional Visa é exclusivo para microempreendedores individuais e pessoas que ainda não têm a sua empresa, mas que buscam oportunidades no mercado. Com ele, esses profissionais têm mais chances de ampliar o seu negócio, investir em equipamentos e ferramentas e também aperfeiçoar produtos e serviços. Além disso, com o cartão de crédito oferecido pelo Banco do Brasil, o titular conta com alguns benefícios, como anuidade grátis, quando acumulado R$ 100 em compras na função crédito, caso contrário, você paga uma taxa de R$ 5,00 mensais. Você tem até 40 dias para pagar a sua fatura e é possível parcelá-la também. Você tem acesso ao aplicativo Ourocar para controle dos seus gastos e da sua fatura. Você tem também integração nas carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. É possível também o pagamento por aproximação. E para você que já é correntista do Banco do Brasil, é possível também pagar suas contas. As vantagens são muitas, mas antes de solicitar o seu cartão de crédito, é importante verificar se você possui alguma pendência no Banco do Brasil ou em alguma outra instituição bancária. Caso tenha, regularize essas pendências, regularize suas dívidas e tenha o cartão de crédito aprovado. Se você gostou do cartão de crédito, basta fazer a contratação no aplicativo do Banco do Brasil. Para clientes PJ, essa solicitação só é possível se você já é correntista Banco do Brasil. E ela deve ser feita em uma agência mais próxima. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Qualquer dúvida, é só deixar o seu comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho